A defesa do presidente Bolsonaro, ela faz um exercício de premonição barra ficção, a exemplo, inclusive, de muitos acusadores que tentam adivinhar os motivos. Por quê? Porque ela tenta adivinhar, inclusive, conclusões que o STF poderia adotar, uma vez que o STF não faz explicitamente, e isso é importante, ele não faz explicitamente nenhuma menção ao fato do presidente ou de alguém que está sob o regime de medidas cautelares visitar ou dormir numa outra embaixada, até porque é óbvio que ele não vai imaginar isso. E aí, então, ela diz que, por conta disso, o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum. É verdade, ninguém está dizendo que ele tenha cometido algum crime. A questão é se ele desobedeceu ou não uma medida cautelar. Veja, se o presidente da República conversar com outro dos acusados em relação às quais pairam as medidas cautelares, ele não está cometendo um crime, mas ele está desobedecendo o que prevê uma medida cautelar. Desobediência é diferente de crime. No caso de uma desobediência, a justiça pode ir lá. Tomar uma série de medidas, até mesmo, por exemplo, obrigá-lo a andar de tornozeleira. Veja, isso hipoteticamente seria uma das possibilidades. Não estou dizendo que se aplique aí. Eu peguei um exemplo, dou o presidente se comunicar com alguém com quem ele não possa falar. Se ele encontrar o Valdemar, a justiça determinou que os dois não podem se encontrar. Mas se eles resolvem desobedecer essa medida cautelar, então a justiça pode puni-los. O que não significa que a punição automaticamente será uma prisão. Então a questão é saber se o fato de ele ter dormido duas noites numa embaixada, algo que eu duvido que algum legislador, algum jurista já previu em algum momento, isso configura ou não uma situação de desobediência às medidas cautelares, o que não significa crime. É.